Olá, pessoal! Eu sou o Anderson, professor de Geografia. Estou aqui para conversar com vocês acerca do Outubro Rosa. Acredito que a maioria de vocês já conhece o que é o Outubro Rosa, mas para quem não conhece, é o mês da campanha de conscientização e prevenção contra o câncer de mama. A prevenção, obviamente, ela deve acontecer durante todo o ano, mas no mês de outubro há uma intensificação a essa campanha de conscientização. Quando se obtém o diagnóstico precoce, ou seja, no estadiamento inicial da doença, maior é a chance de cura. Por isso, é fundamental essa campanha, principalmente porque ela estimula o autoexame para a identificação precoce de qualquer alteração nas mamas. Eu trouxe aqui alguns dados da incidência estimada de câncer de mama no Brasil, por região e por estado. Se a gente observar aqui, na região sul, há uma intensidade maior, né? Há uma incidência maior aqui de câncer de mama nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Aqui nos estados da região sudeste temos São Paulo e Rio de Janeiro com alta incidência, o estado do Pernambuco na região nordeste. Então, a região norte é onde se tem os estados com menor incidência de câncer de mama. A gente observa aqui os três estados com maior incidência, o Rio de Janeiro, 88 mulheres diagnosticadas a cada 100 mil, Rio Grande do Sul, 81, estado de São Paulo, 68. O câncer de mama, ele é o tipo de câncer que mais mata mulheres no Brasil. No mundo, a sobrevida média após 5 anos é de 61%. O que isso significa? Após 5 anos do diagnóstico da doença, 61% das mulheres estão vivas. Nos países desenvolvidos, há uma sobrevida maior, de 73%. E nos países em desenvolvimento, que são os países subdesenvolvidos ou emergentes, como nós já estudamos esses conceitos em geografia, a sobrevida é menor, de 57%. Obviamente que a gente pode pensar aí na questão da desigualdade social, da desigualdade socioeconômica do nosso mundo, em que nos países menos desenvolvidos, o acesso à saúde é mais difícil. Os serviços de saúde não são também tão eficientes. E nos países mais desenvolvidos, com uma maior distribuição de renda, há um maior acesso aí, de maneira geral, aos serviços de saúde, e ao diagnóstico precoce, obviamente. Aqui temos um outro mapa sobre o câncer de mama. Ele indica, olha, mulheres de 50 a 69 anos no Brasil, e regiões que nunca realizaram a mamografia. Aqui, então, nós temos os dados por região. Vocês podem observar que na região norte e na região nordeste, tem uma porcentagem maior de mulheres, nessa faixa etária de 50 a 69 anos, que nunca realizaram a mamografia, que é um exame que tem que ser realizado a cada 2 anos, nessa faixa etária, certo? Então, obviamente, a gente pode pensar, mais uma vez, aqui na questão da desigualdade socioeconômica do nosso país, nas regiões em que há um maior desenvolvimento, que é a região sudeste, a região sul, há uma porcentagem menor de mulheres que nunca tiveram acesso ao exame. É o passo que nas regiões com maior pobreza, menor desenvolvimento social, há uma taxa maior de mulheres que não obtiveram acesso à mamografia. A cada 100 mulheres que desenvolvem um problema, há um caso masculino. Então, a gente fala em outubro rosa, a gente fala em câncer de mama, mas a gente não pode esquecer que o câncer de mama também pode afetar homens, certo? A prevenção, através do autoexame, do toque das mamas. Esse toque tem que ser feito, ele é indicado mais para mulheres até 50 anos, porque após 50 anos o indicado é a mamografia. E, identificando qualquer irregularidade, a mulher deve, ou o homem no caso, deve procurar a unidade básica de saúde, lembrando que no Brasil nós temos um sistema de saúde público, universal, acessível a qualquer pessoa, independente de qualquer característica, de identidade, de gênero, de classe social, de orientação sexual, de etnia, o SUS é para todos. E o acesso e o tratamento é totalmente gratuito, certo? Então, esse é o recado que eu tenho que dar para vocês. Conversem com as mulheres que vocês amam, com as mulheres da vida de vocês, sobre a importância do autoexame e da prevenção do câncer de mama. Então, é isso.